Música 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 Ovo do balanço. O ciclinho, o gatinho. Aí, ó. Ele errou. Ele errou sem pegar. Não é pra encurtar, filhos. Isso. Calma. Aí, ó. Sai, sai. Isso. Boa. Mantenha calma e bota o corpo dele. Aí, ó. Show de dança. Já show. Agora eu vou botar os cuchas. Se eu fosse botar a sua mão. Aí, filhos. Agora eu vou botar cruzando. Agora eu vou botar cruzando. Ih, faz sentido. Ó. Continua tocando. Continua no golpe reto, Jeff. Jeff sem fim dele. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Passa os golpes dele. Isso. Passa o golpe dele. Não, não. Pra que você bota esse golpes mais no local da frente? Aí, ó. Agora você põe. Acho a chance. Aí, filho. Essa mesma mão é pra você botar cruzando. Entendeu? Tem o ponto e o quadril alinhado. A mão vai entrar inteira nele. Isso. Aí, vamos cruzando agora. Acho que é bom. Aí, ó. Aí, filho. Acho que é bom. Isso. Boa. Aí, Wesley. Boa. É. 40 segundos. Rota. Rota. Rota direto. Vai aqui junto. Rota. Rota é nosso. Rota. Rota direto. Rota direto. Aí. Boa, mano. Isso. Boa, Wesley. 10 segundos. Boa, mano! Que isso aqui! Que ótimo! Boa, mano! Segundo round! Boa! Aí, filho! Deixa eu ir, tá vendo? Esse é o jogo aí, isso aí eu vou! Boa! 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 Isso! Boa! Esse é o jogo! Boa! Aí, ué! Boa! 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 Boa, ué! Boa, ué! Boa! 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 Puxa o braço, puxa o braço pra trabalhar, último minuto. Tá dando show, viu? Só continuar, aí, você tá cansado, ele vai dar prejuízo. Recupere o movimento, recupera o movimento. Deixa ele vir, isso, só gira, isso. Aí, pronto. Aí, continua girando. Recupera, isso. Vai que a voz vai pegar. Isso, respira. Vai se pintar, nossa, vai se pintar. Isso, mete já o movimento. Isso, pira. Agora deixa eu pegar, ué. Agora deixa eu pegar. Isso, boa. 20 segundos. Pode apertar aí, ué. 20 segundos. Pode apertar aí, ué. Isso. Aí, ó. Joga o pico do gancho na cabeça. Isso. Aí, boa. Vamos apertar, ué. 20 segundos. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Aí, ó. Isso, sabe? Isso. Show to watch, ué. Tá sobrando nada pra aquele... Pronto? Tá de boa? Deixa eu fazer isso. Deixa eu pegar pra cá. Se você chegar, deixa eu vir, eu vou só perder. Não vai jogar assim. Não vai jogar, senão... Não vai jogar, senão... Não vai jogar assim. Não vai jogar, senão... Não vai jogar, senão... O que é que eu te farei, Wesley, porra, disciplina tática, irmão, não vai pra porra do pau, irmão Agora vamos começar a pegar, mete 5, vai começar a pegar, começa a pegar, aí, começa a pegar, isso, aí, boa, malandragem, isso, vamos jogar, isso, eu estou pegando, tudo direto Aí, boa no fígado, boa, continua pegando, isso, aí, boa, perfeito, isso, volta a movimentação e jab, isso, vai jabinhando, continua jabinhando, isso, volta o condicionado Isso, só jab, isso, respira, mexe fita, fita pra ele errar, tá vendo, agora o GD é a cara dele, o GD é quem está balançando, aí, GD, isso, disciplina, tira, pisa pra dentro, continua na burrinha, continua na burrinha Isso, isso, pega o que é isso, filho, aí, boa, continua na burrinha, isso, volta, isso, último fígado, entra, pode acelerar o buchador, coloca ele, gente, batendo só pra na cara Na curta, bate no fígado e sobe na cara Amo, acelera, acelera, aceita nelho, aceita nelho, aceita nelho, aceita nelho Que isso, velho, cadê a sua mama? E isso, pê, pê, pê Último fígado, acelera, últimos fígado, acelera, isso, o Flamengo tá uma lapidão mesmo, acelera Boa, agora o pé é isso, boa Aplausos 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 Fla pandemia Por que War looks De uma vez